Hoje vamos falar sobre o tratamento do prolapso de órgãos pélvicos. Você assistiu o vídeo que eu expliquei como eles ocorrem, né? Este tratamento será muito mais eficaz se tiver uma equipe composta por uma equipe multidisciplinar, que pode incluir fisioterapeuta, o médico ginecologista, urologista e até o proctologista, dependendo de qual órgão que foi atingido pelo prolapso. Estes profissionais em conjunto poderão avaliar e orientar este paciente para o tratamento conservador ou cirúrgico, que podem ocorrer em vários casos. Só quando o prolapso é muito de um grau bem avançado, que a única indicação é cirúrgica. Mas vale muito a pena você conversar tanto com a ribimédica, quanto com a equipe fisioterapêutica de preferência os especialistas em pélvica. O tratamento tem como objetivo restaurar a anatomia, corrigir defeitos específicos, manter e restaurar a função normal dos sistemas urinário e gastrointestinal. Por último e não menos importante, também manter a função e até corrigi-la a função vaginal, para que a paciente consiga manter a sua atividade sexual e também manter a realização dos exames de rotina, como o Papa Nicolau, que é importante ser realizado todos os anos. Desejo que este vídeo fique de alerta para você e para demais mulheres que estão ao seu redor. Se você apresenta algum deslocamento destes órgãos, procure um profissional de saúde para ser orientado e para buscar o tratamento que for correto para você depois da nossa avaliação. Quando tem o deslocamento destes órgãos, o funcionamento natural deles vai ser comprometido. Então é muito importante que se realize o tratamento o quanto antes, para que ele continue o seu funcionamento adequado. Fiquem sempre ligadas aqui no quadro Prevenção e Saúde do Correio Nogueirense e também sigam os nossos vídeos, assistam eles lá no canal do YouTube. Deixe o seu like que gostou e também pode clicar no sininho para sempre que sair vídeo novo meu, você será notificado. Espero vocês!